E quem diria que o apóstolo Valdomiro Santiago após fazer diversas curas e ter o nome divulgado por todo o Brasil e no mundo estaria numa situação tão precária como a que ele está agora? Eu tô sofrendo com essas coisas! O que vamos mostrar é que o apóstolo Valdomiro vem perdendo espaço. E pior ainda, corre o risco de ser preso. Pode me botar na cadeia, mas o que eu prego, eu prego com convicção porque foi Deus que mandou eu pregar. Porém o apóstolo também tinha um problema. A ganância pelo dinheiro falava muito alto. Tem muita gente, ah, eu preciso ganhar dinheiro. E aí faz o que muitos fizeram e passa o que muitos estão passando por aí. Por causa da ganância. É. O apóstolo Valdemiro já teve no passado uma repercussão negativa, na época daquele negócio da gripe respiratória. No pior momento que o país passava, ele começou a vender sementes de feijão que segundo ele traria uma espécie de cura milagrosa. Gente curada de coronavírus e no estado terminal, né? Inclusive, ele chegou quase a ser preso após querer vender semente ungida na época da gripe. Aí você vê como é importante a semente, a semeadura. Não deu outra se não ser processado por isso. Eu prometi que ia dar um feijãozinho mágico pra vocês pra curar coronavírus. E o pior foi que ele não conseguiu levantar o dinheiro suficiente que precisava para pagar as dívidas. Depois o seu templo do Brás está sendo penhorado pela justiça, e ele vai ter que vender. E o pior, corre o risco de ser preso por sonegação de impostos. Vale lembrar também que o apóstolo estava devendo aos funcionários e a maioria colocou ele na justiça. Isso dá a entender que a situação dele e da igreja mundial está precária, está decretando falência. É mais fácil esvaziar o mar do que acabar com essa obra. Depois desse episódio, a vida do apóstolo não foi mais a mesma. Ele começou a ser denunciado pelos seus próprios funcionários, que o acusava de não pagar os seus salários. Apóstolo Valdomir, os trabalhadores aqui há anos, se o senhor não sabe, há anos vêm sofrendo com atrasos constantes no salário. E graças a Deus, Deus me deu o privilégio de ser um dos maiores empregadores desse país. Você sabe quantos empregos nós entregamos? E isso só foi piorando. Logo após isso a justiça começou a bloquear os bens do apóstolo por suposto crime de fraude. Ao povo do apóstolo tirar seu programa do ar pelos recursos ficarem poucos. Porém não acabou por aí. Hoje a justiça fez outra visita ao apóstolo e o pior aconteceu. Veja agora ó que a justiça determinou. Pastor Valdemiro leva golpe de 800 milhões de reais e é despejado. Fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus também perdeu um jatinho. O pastor Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, perdeu 800 milhões de reais em golpes orquestrados pela própria família. Mas não para aí. Ele também perdeu um jatinho e foi despejado. Na sexta-feira 12, confusão entre patrimônio de Valdemiro e da Igreja Mundial, o jatinho foi dado como penhora de uma dívida de 2018 pelo ex-genro, Felipe Ani, num processo movido pelo National Bank, segundo o jornal O Povo. O National Bank cobrou uma dívida de 21,4 milhões de reais da empresa InterTV Luda, do pastor Valdemiro, que perdeu um imóvel de 2 milhões de reais e teve de fechar emissoras. Porque se Deus é na minha vida eu vou levantar o valor que precisa pra manter esse programa. Existe um ditado que diz, Deus tada mais não falha. Foi exatamente isso que aconteceu com o apóstolo Valdemiro Santiago. Conhecido mundialmente por ser um dos maiores líderes do Brasil, o apóstolo Valdemiro arrastava multidões por onde passava. Até em programas de televisão ele ia. Já chegou a ir em um dos maiores programas do Brasil, o canal SBT. Mas tudo isso que está acontecendo não me admira. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos nós colhemos. Então quem brinca, quem zomba, quem enriquece as custas do povo tem os seus dias contados aqui na terra. O errar é humano que é antigo, né? Mas me conta nos comentários o que você achou disso. A justiça foi correta em fazer isso com o apóstolo. Deixe a sua opinião e o seu like. Te espero em um próximo vídeo aqui no canal. A justiça foi correta em fazer isso com o apóstolo. E aí